Fala gente que fala na IT, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez mano com uma notícia incrível pra vocês Finalmente soltaram lá no Twitter oficial dos criadores de FNAF Secret Breach o teaser falando sobre a DLC do novo FNAF Secret Breach O jogo será lançado em 2023, se liga aqui, tem muita coisa por trás dessa imagem Então hoje a gente vai analisar esse videozinho aqui, praticamente ele fala sobre a imagem, sobre o teaser e tudo mais que vai ter no FNAF Secret Breach E a gente vai analisar e vai ver o que tem aqui também mano Então se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não machucar você porque as vezes ele buga Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Mas se inscreve mesmo, não se esquece não, se inscreve aí agora pra você não perder nenhum vídeo E mano, com toda certeza, lançou a DLC de FNAF, vou postar vídeo a semana inteira aqui velho Se liga nisso daqui mano, primeiro a gente já tem a imagem aqui mostrando que simplesmente é a imagem da DLC que vai ser lançada em 2023 Uma coisa muito legal que eu gostei disso daqui é que simplesmente a DLC vai ser uma DLC grátis Eu acho que deve ser alguma coisa pra eles se retratarem com a gente Porque o Secret Breach, ele aconteceu vários bugs com ele, de acordo com as pessoas iam jogando E ia acontecendo muito bug e o jogo tava um pouco mal otimizado Mas comigo bugou uma vez só, de resto não bugou nenhuma vez, eu consegui zerar e fazer muitos vídeos com ele Vai ser lançado na versão grátis, então quem tiver o Secret Breach original no computador vai conseguir baixar a DLC e jogar a DLC Eu acho que praticamente o jogo terá duas horas de duração E vai se passar, não com o nosso protagonista, mas com outro protagonista diferente Como a menina, como a gente tá conseguindo ver aqui, é tipo como se fosse uma menina, tá ligado? E aqui tá o Gregory pedindo ajuda pelos leitores Como a gente sabe, os finais originais de Secret Breach O Gregory, ele acaba fugindo E quando ele foge, a VN acaba encontrando ele, levando ele de volta pra Pizza Plex Então aqui a gente vai conseguir ver muito bem o Gregory Não sei como que ele vai tá, só sei que ele tá pedindo ajuda e coisas ruins estão acontecendo com ele De acordo com o que a gente tá vendo pros leitores Conseguimos ver a Pizza Plex totalmente em ruínas destruídas Por isso que é Secret Breach Ruins Que significa praticamente ruínas Está em ruínas, né? A Pizza Plex E essa menininha aqui, eu achei bem estranha Essa menininha aqui, não sabemos se é a irmã do Gregory Não sabemos se é uma menina que ela acabou entrando na fábrica do mesmo jeito que o Gregory entrou E acabou vendo que simplesmente o Gregory estava pedindo ajuda através de monitores De monitoramento Como a gente consegue ver nas telas, aquele pedindo ajuda Conseguimos ver a Ticosa toda cagada aqui ferrada Porque o Gregory destruiu ela Conseguimos ver aqui o Fredoso, aquela estátua principal lá da Pizza Plex Destruída e totalmente em ruína Como se a fábrica fosse totalmente destruída, tá ligado? Conseguimos ver muito sangue aqui também, ó Daqui é sangue seco Tá vendo? Muito bom, mano Muito bom mesmo Eu não sei se daqui pode ser ou não a irmã do Gregory O que vocês acham? Comenta aí, vamos ver o vídeo Olha lá Gratuito, mano Isso, mano, sério, eu fiquei muito feliz com isso Eles lançaram a parada gratuita Só que é 2023, mano Falta seis meses ainda Porque isso significa que vai ser bastante grande o DLC E que vai estar bastante bem trabalhado É, duas, três horas de DLC praticamente É, gratuito É, gratuito Baixou pra 70, 60 contas Alguma coisa Baixaram muito preço E eu não consegui reembolsar o dinheiro do jogo E eu fiquei muito puto com isso, velho Mano, eu fiquei puto Então eles têm que lançar a versão free mesmo, velho Não tem como Eles fizeram a gente gastar demais no começo E o DLC já será totalmente gratuito Exatamente igual que, por exemplo, la custom night de Sister Location Luego podemos ver que o título do DLC Não vai ser Chouda Que era seu nome em clave Sino Ruin Ou seja, Ruinas E este título Hace, obviamente, referência A que, basicamente Na imagem No centro da imagem Se liga A imagem Ela está totalmente destruída A criança chega lá Ela acaba encontrando A Pizza Plex totalmente destruída Porque isso daqui acontece Depois do Gregory Depois que o Gregory Destrói todos os animatronics Que tudo é destruído Na Pizza Plex E os animatronics Eles ficam a solta Pela Pizza Plex Sendo abandonada por completo A gente consegue ver A Chica aqui Totalmente destruída Vou mudar minha bicanda de lado Para vocês enxergarem Simplesmente a gente consegue ver A Chica totalmente destruída aqui E a gente verá Outros personagens Como a Roxy E outros personagens destruídos E é tenso Porque quando o personagem Está destruído Em FNAF Secret Bridge O personagem Ele fica muito mais rápido Que nem a Roxy Simplesmente Ela pula em você E ela vem correndo Que nem maluca Porque ela não enxerga Tá ligado? E mano Isso vai ser muito legal Muito legal Não sabemos como está o Fred Mas a gente consegue ver Uma referência pela estátua Talvez o Fred Seja um personagem Que está totalmente danificado E a gente vai ter que consertar ele A gente acaba vendo isso também Olha a diferença da entrada Entrada Pizza Plex Tá vendo? E praticamente Ficou em ruínas Ficou em ruínas Totalmente destruído Todo o Pizza Plex Assim que parece que O DLC de Security Breach Vai ocorrer No Pizza Plex Mas tudo vai estar destruído E isto também vai dar pia Que como estáis vendo Em pantalla Tudo está apagado Assim que por fim Tendremos Uma espécie de modo Nocturno Pois podemos ver É No Secret Breach O único modo noturno Que a gente consegue ver Dentro do game É simplesmente Quando Nosso amiguinho Lá Da creche Ele acaba aparecendo E tudo fica escuro Tá ligado? Então a gente tem que usar A lanterna naquela parte Mas aqui Aqui no Ruínas Praticamente A gente vai ter que usar A lanterna A grande parte do jogo Aí sim Aí sim Vai lembrar Um muito FNAF O FNAF antigo Que a gente tem que usar Muita lanterna E isso é muito legal Porque praticamente Muita gente reclamou Que o FNAF Secret Breach Não estava dando jump scare E eu também reclamei bastante Porque não tinha muito jump scare O único jump scare Que eu me caguei mesmo Me assustei mesmo Foi com aquele robozinho Que dá um mapa pra você Aquele robozinho É filha da mãe Ele aparece na sua cara Então Agora Nesse novo FNAF Vai ser muito mais assustador E muito mais tenso Isso aqui é sangue Não é Eu tenho quase certeza Que da hora O tênis dela brilha É talvez pode ser Armando Gregory O que vocês acham Algumas pessoas Dizem que esta chica Daqui É uma das Minhas desaparecidas Que salia No primeiro final De Security Breach Olha lá Esse é o final Do Secret Breach Praticamente mostra Que as crianças Foram desaparecidas E depois A Vanessa Acaba aparecendo A Vênia Pega e leva O Gregory direto Pra Pizza Pluck De novo E tudo acaba Simplesmente esse é o final Mostra aqui Mostra aqui no jornal Que simplesmente Tem crianças desaparecidas E a criança Aqui da foto Simplesmente parece Muito essa criança Aqui Muito parecida Essa criança Pode ser Ou a irmã do Gregory Que o Gregory Não foi contado Muito bem a história Porque ele foi lá Só sabemos que ele era Uma criança Que ele era abandonado E ele queria brincar Que nem as outras crianças Isso a gente sabe Por isso que simplesmente Ele entra na fábrica Na Pizza Plex Pra descobrir alguma coisa E brincar Como se fosse Uma pessoa Que estivesse agindo Em família Com brinquedos E tudo mais Então ele tem um pouco Dessa carência Ó Talvez pode ser Talvez pode não ser É Eu jurava Que isso daqui Era sangue Mas tudo bem Se ele tá falando Que é plantas Pode ser Então o Secret Breach DLC Passa anos Depois de FNAF normal Né mano Então vai passar anos O Gregory Ele vai ter crescido Vai ter acontecido Alguma coisa Ninguém sabe Então o que aconteceu Com o Gregory Se ele desapareceu Por tanto tempo O que será Que aconteceu Com o Gregory Será que ele morreu Será que esse Vai ser o grande mistério Que a gente vai descobrir Ou alguma coisa assim A gente vai atrás De procurar Crianças desaparecidas Será que a gente É uma criança desaparecida Que desapareceu E simplesmente Depois voltou Para a Pizza Plex Olha lá Simplesmente A Pizza Plex Ela fica assim Porque a gente vai lá E destrói o Afton E tipo assim A Pizza Plex Começa a entrar em ruínas Começa tudo a se destruir Tá vendo Tudo acaba sendo destruído E por isso que a Pizza Plex Ela fica em ruína Passa os anos Passa o tempo E a menina Ela volta na Pizza Plex Para descobrir as coisas É mofo né Como mago Olha lá Destruída E algumas pessoas Dizem que esta Cabeza dourada De glam Rock Freddy Como le falta Una oreja Es una referencia A Wild Red Golden Freddy Pero realmente Se le subimos É pode ser uma referencia Ao Golden Freddy Sim Porque aqui está faltando Uma orelha E simplesmente O Golden Freddy Ele aparece Talvez na DLC Apareça novos animatronics Porque tem lugares Da Pizza Plex Que a gente não foi Tem lugares fechados E tudo mais Que talvez existam Animatronics esquecidos Como a gente desce Lá embaixo Na Fazbear Pizza Para enfrentar o Afton Simplesmente A gente acaba encontrando Coisas diferentes Coisas esquecidas Tinha portas Elas fechadas Talvez Depois com a destruição Alguns animatronics Foram soltos E os animatronics Mais assustadores Vai estar no DLC Mas isso vai ser muito louco Ok Mano eu achei a chica Massa demais Ela está muito feia Ela está muito feia Olha isso Ela está muito mais feia Olha só meu bigode Perdeu o braço Perdeu o braço Mano Oh Tá ligado Mano Essa DLC Vai ser muito assustadora Eu estou imaginando Como que vai ser Essa DLC Vai ser o jogo Do FNAF Mais assustador Talvez Olha lá Nós podemos ver Como tudo está Agrietado E destruído E parece que Isto é simplesmente Uma pequena Ilusión óptica E parece que As grietas Del fondo Sejam Uma espécie De cuchilla De chica Pero realmente Lo más probable É que Isto que parece Uma cuchilla Simplemente Seja Uma pequena Grieta Que está Camuflada En el fondo É pode ser Um rachado Ou pode ser A garra Dela nova Né mano Así que Si Es como Una especie De secuela Directa Es una continuación Directa Del final De Security Bridge Y parece que Los animatrónicos Shattered Van a continuar Estando Ahí Pero Aún más Shattered O sea Es como Withered Shattered Chica Luego Si nos fijamos Un poquito Más atrás Podemos ver Una pequeña Inconsistencia Y es que Si nos fijamos Detrás Podemos ver Una especie De persianas Cerradas Y esta Tiene como Unas estrellitas Pero Esto lo podíamos Ver en las Imágenes Antes de La salida De Security Bridge Pero Sabemos Que La Versión Final De Security Bridge No Tenia Esta especie De persiana Metálica Así que O ha cambiado Un poquito El pizza Flexo Es una Pequeña Inconsistencia Ahí Por cierto Un pequeño Detalle Que se me Ha olvidado Mencionar Es que Esta Cabeza Caída De la Estatua De Cardo Freddy Me hace Recordar Bastante A Especie De Cabeza Gigante Ah Isso que Eu ia Falar Lembra Muito Simplesmente Tem uma Cabeza Do Mesmo Estilo Lá Embaixo Então Como A Fazbear Pizza Entrou Em ruínas E quebrou E eles Construíram A Pizza Plex Em cima Aconteceu A mesma Coisa A Pizza Plex Foi a Ruína E Embaixo A Fazbear Pizza Foi a Ruína Também Então A Ruína Da Fazbear Pizza E A Ruína Da Pizza Plex Isso É Muito Da E E Lugo Se Subimos Un Poco Más Podemos Ver Como De Los Costados Se Nos Muestran Unas Cuantas Pantallas En Las Cuales Podemos Ver A Gregory Como Corriendo Y Huyendo Del Pizza Plex Y Podemos Ver Como É Existe Vários Finais Em Secret Bridge E Um Dos Finais É Que O Gregory Acaba Fugindo Leva O Fred Existe Vários Finais Mesmo Se não me Engano São Sete Finais Diferente Um Que A Vanessa Pega Ele Outro Que O Fred Morre E Ele Fica Com A Vanessa Outro Que Simplesmente Ele Foge Fica De Boa Tem Vários Finais Diferente E Um Ficam Felizes Para Sempre Mas O Final Original Mesmo É O Final Que A Vanessa Vai Lá E Pega O Gregory E Traz Para Pizza Plex De Novo E Um Dos Finais Mais Originais Ainda É Do Afton O que aconteceu Depois Que Ele Destruiu O Afton Ninguém Sabe Porque A partir Daí Entrou Em Ruínas A Pizza Plex E Depois Ele Conseguiu Fugir E Então Por isso Que Praticamente Pode Ser Que O Gregory Estava Com Fred Aqui Fred Foi Possivelmente Dando Defeito Porque O Fred Ele Precisa De Um Central De Energia E Depois A Vanessa Pegou O Gregory E Levou De Novo Para Pizza Plex Talvez A gente Verá O Fred Totalmente Destruído Mas Ele Ajudará A menina A encontrar E salvar O Gregory Porque O Gregory Se Passou Anos Praticamente Do jeito Que está Pizza Plex Criando Até Mofo No Chão Pode Ter Passado Pelo Menos 5 10 Anos Desde O Último Final Secret Bridge Então O Gregory Ele Vai Estar Grande Já E Se Ele Não Estiver Pequeno Ainda A Nossa Teoria Que O Gregory Também É Um Animatronic Vai Ser Verídica E Real Isso Vai Ser Louco É Estranho É Estranho Estranho Porque Esto Passa Tem Um Olho Mano Um Olho Lá Trás Men Se Liga Olhos Vermelho Tem Outro Aqui Aqui Olho Peraí 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 Vou Colocar Aqui No Meio Se Liga Tem Um Olho Aqui Ó Olha lá Eu Falei Tinha Outro Olho Men Nossa Velho Vai Ter Muito Mais Animatronic Que A gente Estava Esperando Muito Mais Que Da hora Velho Que Da hora Mano Que Da hora Velho Tô Muito Feliz Mano Então é isso 2023 Vai chegar O jogo Em versão DLC Free Talvez Isso que a gente Tá conversando Agora Não seja Uma expansão Da história Original Porque a gente Sabe Que existe A história Original E existe A DLC As 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 DLC O que aconteceria Se o Gregory Chamasse a polícia Talvez mostre Numa DLC Então praticamente A DLC Pode ser Parte da história Como não Pode ser Parte da história A gente vê Muito isso Em jogos Tem muitas DLCs DLCs de roupa DLCs de missões Diferentes Então praticamente Pode ser real Como não pode ser real Fazendo parte Da história Do Gregory Muito legal Espero que vocês tenham gostado 2023 Logo tá aí Vai lançar A DLC A gente vai jogar Aqui no canal Vamos postar 50 vídeos Vai ser muito legal Vamos descobrir Muitos segredos Muitas coisas E eu tô louco Pra ver como que ficou A Pizza Plex Depois da ruína Depois da gente Ter destruído ela E quem será Que é essa menina Será que é a irmã Do Gregory Comenta aí O que vocês acham Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Goste pro Playtime FNAF Jogos de terror em geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posto vídeos Todos os dias Estou postando 2, 3 vídeos por dia Então se inscreve aí agora Pra você não perder nenhum vídeo Deixa muito like Nesse vídeo Porque as pessoas Tem que descobrir Que vai lançar A DLC em 2023 Deixa muito like E é isso Obrigado por tudo Valeu Falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho